Música Ah, que coceiro Olha o teu pernilongo, sério, tá coçando muito Olha que lacinho mais sofinho E de hoje eu vou contar pra vocês mais uma história da minha vida Nessa vida triste, de merda, de sofrimento e angústia Muita gente fala, ah Matheus, conte mais sobre a sua vida na escola Então, né, pela minha cara, eu acho que você já deduz que eu era um merda Ninguém gostava de mim Ah, isso não é novidade E teve uma vez na escola que sim, eu briguei com uma garota Calma, calma, não pensem, que covarde Nossa, que cuzão Calma, teve motivo, foi mó treta Cê é louco, mina desgraçada Isso aconteceu quando eu tinha uns 10 anos Faz muito tempo Velho, foi um dos únicos anos da minha vida que eu me dediquei na escola Porque, mano, eu odeio escola Vai tomar, mano, pra mim escola e prisão é a mesma coisa Não, pera, prisão você não precisa estudar Sério, eu nunca gostei muito de escola Mas nesse ano, eu tava dedicada Eu falei, não, mano, esse ano vai ser diferente Vou tirar as melhores notas, vou virar um deus Vou dominar a terra e fazer todo mundo de escravo Né, eu tava muito dedicada Então, esse ano pra mim, acho que foi o ano que eu mais estudei na minha vida inteira Enfim, e tinha uma garota que sentava na minha frente Que, nossa senhora, que vaca Mano, eu odeio do fundo da alma do meu pau Aquelas pessoas que sentam coladinhas assim na mesa do professor Tudo babaú Essa garota era esse tipo de piranha E, mano, eu não tinha paciência Ela me irritava, às vezes eu tava lá quietinha fazendo a minha lição Ela virava as costas e falava Ah, sabia que eu já terminei a minha lição? Você quer o quê? Um 10, sua puta? É óbvio que eu não falei isso, né? Eu sou um garoto de respeito, da igreja Não, não sou não, mas eu não xinguei ela Mas eu ficava com raiva, porque eu odeio esses alunos que se acham E é o seguinte, o satanás já rondava por aí O cara já tava lá, ó mano, vai, vai, vai Fica de olho, fica de olho Eu só tipo, velho, vou tomar cuidado com essa garota Até que chegou um dia que chegou a prova Mano, eu não sei como, pelo poder das trevas Eu, tipo, tirei 10 na prova Porque, tipo, a sala inteira foi um lixo Tipo, pior que lixo E só eu tirei 10, velho Não, mentira, a garota que sentava na minha frente também tirou 10 Até aí tava tudo bem, a gente era super foda Até que essa garota chegou na professora Professora, o Matheus colou de mim, tá? Puts, mano Aí, né, a professora chamou eu e ela pra conversar Pra quê, mano? A professora tava falando com a gente, tudo tranquilo A professora falando, ah, Matheus, você tirou uma nota muito alta E a vaca disse aqui que você colou ela E eu fiquei tipo, ah, o quê? E eu comecei a falar de boa Não, não colei, eu estudei É tão estranho ouvir eu falar isso É, eu tava tranquila Até que a garota começou a apontar na minha cara Ah, mano, coisa que eu odeio a gente Que aponta o dedo pra mim O dedo apontado é pra enfiar no... Eu ainda estava tranquila Até que a garota deu uma deidada no meu nariz Eu perdi a virginidade do meu nariz Ah, eu não aguentei, mano, eu empurrei Eu não sou besta também Tipo, nada demais Mas aí quando eu fui reparar, já uma rodona gigante E a professora, em vez de fazer alguma merda Não, não Não, ela falou Vou pegar gelo Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham aprendido a lição Que é nada Se você quer tirar uma nota boa Cola o estudo se você voltar Mas é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Minhas redes sociais sempre estão na descrição do vídeo É nóis fode, é nóis não rolê Até o próximo vídeo Tchau